Oi, gente, tudo bem, gente? Hoje eu vim apresentar pra vocês um lançamento nacional que a gente pediu muito, né, as marcas que fizessem, inclusive tem outros também que eu tô querendo, tipo, Bazebolê, né, ainda mais que tá difícil de comprar. Gente, a Nuance sempre arrasa nos perfumes, então eles lançaram o novo Liberty, né, que é inspirado no Libre, de Yves Saint Laurent. É bom que eu tenho e eu posso falar pra vocês o que que eu acho, tá? Não é uma resenha, mas é mais pra apresentar o perfume pra vocês, esse meu do Liberty é de 30ml, e o Liberty da Nuancello é 100ml, tá? Gente, assim que chegou, é engraçado que eu não tinha emburrifado quando eu tirei a tampa, tá vendo que é bem pesado, bem feito, frasco? Gente, lembra muito, 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 muito. É, eu vi o John Togneri falando que eles eram muito parecidos, o que a saída do Liberty era um pouquinho mais doce. Na minha pele eu achei que o Liberty ficou um pouquinho mais floral na saída, depois os dois tem um cheiro bem parecido. Até hoje eu não fiz a resenha do Libre, mas eu vou fazer pra vocês, é, então eu não vi todas as notas dele, mas eu sei que ele tem uma lavanda e uma baunilha bem presente. Se eu não me engano, essa lavanda é uma lavanda de perfumes masculinos, né, por isso que o Libre foi um perfume inovador, que foi um perfume feminino, mas com as notas que puxavam pro masculino, então, né, era uma fragrância da liberdade, de uma coisa meio assim, que tinha até a Dua Lipa na propaganda, não era, eu acho? É, então é um perfume assim que eu fiquei muito curiosa, porque eu lembro que o frasco dele eu já achava babado, ó, bem chique, bem de rica, e ele realmente tem um cheiro bem gostoso, bem diferentão. É, me lembra um pouquinho o Le Male, da Jampocchi tradicional, ninguém fala isso, eu acho, mas eu acho, por causa da lavanda e da baunilha. E essa lavanda e baunilha do Liberty ficou praticamente idêntica do Libre, porém não ficou tão agressivo, igual é aqui, porque essa lavanda do Libre às vezes me incomoda. Eu lembro que esse perfume ele é maravilhoso, mas sempre quando eu acabo de passar ele, minha mãe reclama muito, meu irmão também reclamava muito, porque ele é muito agressivo. É, gente, eu sei que pra gente, pra mim, ele não é agressivo, assim, a ponto de incomodar, mas pro meu irmão, pelo negócio que tem essa coisa, assim, de achar todo perfume forte, acabou achando ele forte, então, agora eu falei, ó, YSL, aquelas que viajam no meio do vídeo, né? Então incomoda algumas pessoas no início, mas depois ele é um perfume maravilhoso. E o Liberty, eu achei essa lavanda e essa baunilha, não, a baunilha tá com si, mas essa lavanda não tão agressiva, mas é muito parecida. Gente, esse aqui eu passei pra testar no outro dia, eu ainda tava sentindo esse cheiro, tá, gente? Então, ó, custo-benefício, pra começar, nem é uma resenha, mas custo-benefício. O Libre, 230, 240, 30ml, se você comprar no lugar certo, né? Liberty da Nuancielo, eu acredito que seja cento e poucos reais, 100ml. Gente, contratipo é o que há. Antes mesmo de eu gravar vídeo, eu nem sabia que era contratipo, e quando eu subi, eu fiquei muito feliz. Porque, gente, tem muitas marcas que se inspiram, La Rive, Paris Lise, muitas que são excelentes, que são muito boas. Porém, gente, nem sempre fixar, sempre já sai boa. Por exemplo, tem alguns contratipos, assim, inspirados, que é muito parecido o cheiro, mas, assim, não fixa nada. Já no Nuancielo, Parfum, Tipos, as marcas, assim, tendem a fixar bem mais, tá? Porém, esse Liberty aqui, por exemplo, ele fixou muito bem, tá? No Nuancielo. Então, eu já indico muito pra vocês conhecerem, se vocês gostam do Libre. Tô no aguardo, não sei se eles vão fazer, nem sei se eles vão ver o vídeo e tudo. Tô no aguardo, se um dia eles puder fazer do Bazevo, eu vou ler da cartinha, que tá muito difícil de achar, né? Então, eu ia ficar muito feliz. E aquele Dona Valentina, do Valentino, sabe o Dona Valentino? Gente, eu fico jogando ponto, né? É porque não se acha mais pra comprar, ia ser muito curiosa pra conhecer o cheiro deles. Então, quando eles abrirem postagem de novo, lá no Instagram, sobre novos perfumes, que eles querem lançamentos, vamos comentar lá, tá, gente? Gente, esse Libre aqui, gente, foi assim, unânimo, eu acho, tá? Unânimo. Quando eles colocaram qual que iria lançamento e tudo mais, foi unânimo. Então, graças a Deus, o Nuancielo veio com ele e eu amei. Adorei, adorei, adorei. E ainda mais, adorei ter ele antes de poder testar depois, né? Sempre quando a gente pode ter, a gente que grava vídeo, né? Eu sou consumidora, como vocês, eu mostro aquilo que eu uso, que eu compro, que eu ganho. Mas sempre quando eu puder ter o original perto do contratipo, do inspirado, nossa senhora, é muito melhor que a gente pode dar a nossa opinião mais correta ainda perto, né? Então, é isso, gente. Esperem pros próximos vídeos, tem mais novidades aqui pra mostrar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.